Música No debate virtual de hoje vamos falar sobre a síndrome respiratória aguda grave em crianças causada pela Covid-19. Segundo o levantamento feito pelo InfoGripe da Fiocruz, mais de 95% das ocorrências com a CIRAG eram relativas a infecções causadas pelo coronavírus. Para falar sobre este assunto, conversamos com a doutora Patrícia Gutmann, infectologista pediátrica do Hospital Pediátrico Juta Batista. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Queria começar explicando o que é a síndrome respiratória aguda grave. Ela é uma inflamação no pulmão causada por diversos vírus que agride principalmente o sistema respiratório. Queria que a senhora explicasse que vírus são esses e quais são os sintomas. Sim, então a gente vai começar falando sobre a síndrome gripal, que é uma síndrome que antecede a síndrome respiratória aguda grave. E a síndrome gripal é aquela síndrome caracterizada por febre, calafrio, mal-estar com dor de garganta ou dor de cabeça, tosse, coriza. Aquela gripe que a gente fala, que a gente fala tô gripado, aquele mal-estar com sintoma respiratório. Então isso é o que chamamos de síndrome gripal, que ela tá associada a inúmeros vírus, né? Como a influenza, outros tipos de coronavírus que não... Esse coronavírus que tá circulando agora, que causa, causando o Covid-19, né? Que é o SARS-CoV-2, o nome dele, né? E outros vírus que circulam, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Então, às vezes a criança, a síndrome gripal da criança é muito caracterizada também por aquele nariz entupido, né? Aquela obstrução nasal. Então, às vezes ela só tem uma febrinha e o nariz entupido, né? Já a síndrome respiratória aguda grave, ela é quando aquela pessoa que tá com síndrome gripal, ela apresenta um desconforto respiratório, né? Que a gente chama de dispneia, né? Junto com uma dificuldade de manter o oxigênio no nível adequado em ar ambiente. Então, a gente fala que é a saturação de oxigênio. E nas crianças, além disso, de ter essa sensação, essa dificuldade de respirar, isso também é muito caracterizado por movimentos como batimento da asa do nariz, o uso de musculatura para respirar, que normalmente não é usada como aqueles músculos entre as costelas, uma respiração que força o abdômen, então é aquela barriguinha que afunda, né? Isso caracteriza uma síndrome respiratória aguda grave, que é uma urgência e precisa ser tratada num hospital. Agora, durante a pandemia, o aumento de... o número de internações aumentou, né? Isso tem alguma relação com o coronavírus? Sim. Bem, primeiro que a gente viu é que em 2020 tivemos um quadro extremamente atípico, né? Quase que uma epidemia de saúde nas unidades pediátricas, por conta de todo o distanciamento social, que fez com que realmente as crianças não adoecessem com os agentes comuns que adoecem as crianças, como as outras viroses respiratórias que são comuns, né? É comum que uma criança saudável de um a três anos tenha até oito infecções virais por ano, né? De viroses respiratórias. Então, isso é comum. E com o convívio entre elas, a troca de vírus faz parte da infância, digamos assim. Então, 2020, em que as crianças ficaram fora das escolas, das creches, do convívio com outras crianças, o que se viu em todo o país, aliás, em todo o mundo, foi uma redução do número de internação das crianças por todas as causas, né? E esse ano, agora em 2021, com o retorno às atividades, às atividades escolares, ao convívio social das crianças, elas então voltam a apresentar os quadros que em 2020 não vimos, né? Como as bronquiolites, as pneumonia bacterianas, as otites e também apresentam, passam a apresentar quadros do coronavírus, do COVID, da doença, né? COVID-19, que, enfim, tem algumas características que são diferentes da infecção relatada em adulto e que, por ser uma doença muito nova, estamos aprendendo ali, né? No dia a dia, com apresentações diferentes, formas atípicas. Só para a gente deixar claro, então, não é uma doença que atinge somente as crianças, né? Não, de forma alguma. Muitas vezes, as crianças têm formas muito leves ou quase sem sintomas. E os adultos que convivem com ela apresentam quadros mais exuberantes e mais graves, né? E apesar, bom, agora falando em relação às crianças especificamente, apesar do grande número de internações, felizmente o número de óbitos é baixo, né? Como explicar isso, né? Por quê? É, a criança, ela tem um padrão de doença diferente do adulto, né? Ela não faz aquela mesma síndrome que o adulto faz, aquele pulmão que não ventila, que não troca ar. Então, assim, é um quadro mais brando. Mesmo as que agravam muito, né? Que ficam extremamente, o que a gente fala, inflamadas, elas, 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 vem apresentando uma, uma... O curso da doença é diferente do adulto. E, doutora Patrícia, como é o tratamento, né? Da síndrome respiratória aguda? Bem, o tratamento é um tratamento de suporte, né? Então, a primeira coisa que é necessária ser feita é aumentar a oferta de oxigênio para esse paciente, de algumas formas, né? Seja só aumentando o que é inalado. Às vezes, é necessário dar um suporte para o paciente ventilar. Seja só dando uma pressão de entrada do ar, né? Através de uma máscara, ou até mesmo através da intubação com a ventilação mecânica, né? Então, esse é um ponto do tratamento. Às vezes, temos que tratar infecções secundárias associadas à infecção viral. Muitas vezes, há dúvida se aquilo é uma pneumonia bacteriana também, que possa estar piorando. É importante também manter o... Fazer tratamentos, principalmente nas crianças, com broncodilatadores, que muitas vezes a síndrome está associada a broncoespasmo, que é quando você tem um fechamento daquela trama, né? Como se fosse uma asma, né? Que a gente fala uma bronquite mesmo. E o suporte mesmo de hidratação, analgesia, antitérmicos, nutrição. Em alguns momentos pode ser indicado o uso de cortisona. Cortisona, em raros momentos o uso também de anticoagulantes. Mas o tratamento é bastante individualizado e não existe uma receita padrão para tratar, né? É possível prevenir? Então, a prevenção é a prevenção da infecção, né? Então, é importante que os adultos estejam vacinados, que convivam com as crianças, né? E que, nesse momento, que as crianças entendam que é necessário ainda manter o distanciamento, se é que isso é possível em criança, uso de máscara, higienização de mãos com frequência, além de vacinação para outros agentes, como, por exemplo, a influenza, que é uma vacina que está disponível nos postos de saúde para crianças até 6 anos de idade, né? 5 anos, 11 meses e 29 dias. É importante. É importante também que aquelas crianças que tenham doenças de base, como aqueles bebês que foram muito prematuros, muito pequenos, para a idade gestacional, com cardiopatias. Existem indicações específicas para uma medicação que é um anticorpo contra o resfriado comum, que é o vírus sensicial respiratório, né? Que deve ser feito mensalmente naqueles meses de pico de circulação desse vírus. Então, é importante também que essas crianças com essas indicações específicas recebam esse medicamento. Bom, recentemente saiu na imprensa várias crianças em uma comemoração, em uma escola no Rio, né? Em que elas estavam aglomeradas e sem máscara. Isso é preocupante ainda, mesmo sabendo que a Prefeitura já começa a se preparar para retirar o uso de máscara obrigatório em locais abertos, enfim. É, a gente tem uma situação em que o contato social com certeza aumenta o risco das infecções, mas há de se pesar a necessidade do contato social para o desenvolvimento de uma criança, então frequentar a escola, participar de festas, isso é importante para a saúde mental também. Então, eu acho que a decisão tem que ser sempre baseada na quantidade de, qual é a taxa de transmissão, como que está a vacinação desses adultos, a disponibilidade de leitos. E entender que crianças, principalmente as menores, têm dificuldade mesmo, né? Em não compartilhar um brinquedo. A gente sabe que é uma troca grande e que isso, inclusive, é a causa de infecções respiratórias comuns das crianças sempre, né? Então, aquelas crianças que têm sempre aquela melequinha no nariz, que estão sempre com o nariz entupido, com infecções de repetição, por conta disso. Então, há de se pesar sempre isso e o impacto na saúde mental e no próprio desenvolvimento dessas crianças que estão aí isoladas, né? Então, a gente pega bebês que não veem a face, não veem o rosto, então até o desenvolvimento da fala está atrasando. Já tem estudos mostrando que o desenvolvimento cognitivo, quer dizer, que a capacidade de desenvolvimento desses bebês é prejudicada, está sendo prejudicada por conta de todo momento que o mundo está vivendo. Então, a gente tem que analisar sempre vendo todos os lados. É um desafio, né? É um desafio, com certeza. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta só um minutinho. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância do uso de máscara, principalmente entre as crianças que não atingiram o ciclo vacinal completo. Inclusive, a vacinação em crianças de até 12 anos ainda não foi autorizada no Brasil. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente volta já, já. A gente volta já, já.